Fio, como é que foi o seu primeiro contato com o mar assim, você tinha 7 anos, já tecia do final dos anos 80, né? É, eu comecei como todo bom carioca, né, cultura praia muito forte aqui, meus pais frequentavam muito a praia, eu morava na praia de São Conrado, ali pertinho do Pepino, meu pai frequentava a praia ali, e eu comecei pegando o jacaré agarrado no pescoço dele com 3 anos de idade, e a gente teve uma experiência ali, que pra mim foi a minha primeira experiência espiritual, eu falo, a gente tomou um caldo junto, eu usava aquelas boinhas e debaixo d'água no caldo, levantei o braço, as boinhas escaparam, né? E meu pai só viu as boinhas indo em direção à areia, ficou apavorado no momento, e quando ele me achou, me tirou da água, eu olhei pra ele, mais, 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 eu queria mais, e ele ficou totalmente... Gostou do caldo, né? Ali que começou a história, né? Ele ficou totalmente traumatizado, então todas as vezes que a gente voltava pra praia, ele botava os amigos no surf de olho em mim, os guarda-vidas, ó, o moleque é maluco, corre pra dentro d'água, segura ele aí, que ele ficava treinando, jogando o vôleizinho dele, e eu ficava ali solto com a galera. Depois eu ganhei a minha primeira prancha, foi um bodyboard com 4 anos de idade, meu pai tinha sido convidado pra entregar a premiação no evento em Ipanema, e aí eu ganhei um bodyboard nesse evento e comecei a me divertir, ficar em pé na prancha, com 5 anos eu fiz a minha primeira prancha, com 6 eu fiz a prancha contigo, foi minha primeira prancha de surf, e com 7 a escolinha do Rico abriu na Barra da Tijuca, e eu comecei a participar lá da escolinha, onde eu comecei a entender mais sobre as questões de corrente, competição... Banco de areia... Banco de areia, entender, né, como realmente acontece, porque antes o surf pra mim era só aquela diversão de estar na praia, pegar onda e ir pra dentro d'água, e aí o negócio começou a ficar um pouco mais sério. A partir dali, eu digo que a minha carreira, a partir dos 8 anos de idade, eu comecei a competir, e as coisas foram andando meio que naturalmente. E o que te lembra da escola de surf rico lá, o treinamento, a gente tinha o Daniel Frino, a gente tinha vários níveis, né, tinha os iniciantes, os médios, e você, só, eu já tive, sei lá, mais de 20 mil alunos, só 5 ganharam a camiseta que você ganhou, né, a camiseta da escola era vermelha e amarela, né, e a sua era azul e verde, só os faixa preta, né, foi você, o Betinho Dias, o Murilinho, o Phil e o Guga. Hein? O Betinho ganhou todas as categorias amadoras, até a Júnior, né, na Open, na época, ele tava sem patrocinador, não continuou competindo, mas continua contribuindo muito pro surf. Muito bom, né, eu fico feliz, né, e muitos outros, o Bagé também, né, Bagé, também que era o nosso instrutor, nosso querido Olimpinho, né? Sim, sim. O que que te lembra do Olimpinho? Cara, assim, eu acho que, é, o Olimpinho é um cara muito especial, mas como a sua pergunta inicial da escolinha, a relação de equipamentos, pra mim, foi muito importante ali, né, entender como funcionavam pranchas diferentes, né, então a gente tinha ali as pranchinhas, os fanboards, os longboards da escolinha, que estavam ali sempre à disposição, apesar de eu ter a minha prancha, eu sempre gostava de pegar as pranchas da escolinha, e principalmente na marola, né, quando o mar tava bem pequenininho, pegava o longboard, ia me divertir dentro d'água, e eu acho que foi aí que você enxergou esse potencial meu no longboard, porque, inicialmente, era pranchinha, não existia muito a cultura longboard na época, né? Nessa época, não, não. Tinha você, que era a grande referência, né, o Mudinho Picuruta, que era a maior referência do Brasil na época, né, em termos de longboard progressivo, ele que começou a abrir os meus olhos pra essas possibilidades, quando você é novo, você quer ver um negócio mais progressivo, mais radical. Mas você sempre foi radical, né, você sempre foi progressivo, o homem não parava, não faltava disposição. É, e a gente tem as referências, né, Então, o Picuruta, sem dúvida nenhuma, foi minha referência ali de como surfar de longboard de uma forma que todo mundo achava que era impossível, né? Que ele surfava radical, né, ele não surfava o clássico, nem existia o clássico nessa época, né? É, era um pouco valorizado, né, o clássico. E eu acho que no Brasil também, a gente tem muito beat break, né, as condições do mar aqui não favorecem tanto ao surf clássico. É. Então, a gente tem um litoral enorme, mas com ondas muito... Beach break. Muito beat break. Então, acho que o brasileiro ali se dá muito bem nessas condições, né, e se adapta muito. Então, aqui realmente favorece o surf progressivo, eu aprendi a surfar mais ainda no longboard progressivo no postinho, que é onde eu sempre fui local, fui criado ali, uma onda grande, buraco, pesada. E esse foi o diferencial para ter ganhado o Porto Escondido, né, o evento que você estava lá junto também. Caramba, a gente já está indo até mais à frente. O Campeonato Mundial de Porto Escondido foram os 16 campeões mundiais, né, que a Oxbow patrocinava, selecionaram os melhores do mundo. E aí me convidaram para ser juiz, o Nat Young, tricampeão mundial, o nosso querido Gary Linden, que é uma sumidade, né, surfa ondas grandes em tudo que é lugar, e um havaiano, né? E era um sistema muito diferente, você sentava ali na torre, né, de julgamento, e os quatro juízes faziam anotações, mas não valia a nota, valia o conceito de quem era o melhor na água, né? Então era coisa inédita, e não tem erro, né, cara? Você está ali, três caras na água, julgando, Porto Escondido, oito, dez pés com séries maiores, só o buracão. Não tem parada errada, não tem como você ver quem é o melhor, né? E o Phil se destacou lá de uma maneira incrível, o show passava nos tubos, assim, com a mão, você lembra de ser passando, né? Porra, então... Brasco usado, em cima no líquido. Brasco em cima, aquelas ondas de nó, eu falei, cara, né? E aí foi muito interessante, porque antes da final, da finalíssima, o Marta Arbengrande, bem grande, eles tiveram a ideia de pegar os quatro juízes que estava eu, o Nat Young, o Gary Lindy e o Havaiano, botar na água, né? E os quatro melhores finalistas julgar. Fala um pouco sobre isso. Cara, foi muito legal. O mar estava grande, né? Nas condições difíceis, mas a gente ficou ali vendo vocês, era uma outra vez que vocês pegavam a mão, e a galera ficava gritando. É porque, assim, esse campeonato, o formato foi legal, porque não só quem estava ali julgando dava as notas, mas quem estava na areia também tinha um peso. A participação. A participação da galera nas notas, né? Então foi muito legal. E a história é sua lá também, né? Pegar as ondas com o que você rabiou lá. É, que a final estava a imprensa do mundo inteiro lá, e, cara, aquele mar maravilhoso, aí veio uma onda boa, aí o Nat Young estava em posição para onda, ele estava em posição melhor, mas aí bateu aquela fissura, e eu falei, vou rabiar o Nat Young. Aí rabei, tirei uma onda maravilhosa, aí quando eu voltei para fora, eu falei, caraca, mó mico, todo mundo, aí vou sair d'água, o nego vai... Mas você ganhou o campeonato, né? E o Nat Young em muita intimidade também, você conhece o Nat Young há muitos anos. Aí eu pedi desculpa a ele quando eu saí d'água, os Havaianos me carregaram, né? O pessoal gostou que o brasileiro ganhou, o Nete, para mim, era o mestre dos mestres, né? Tricampeão mundial, eu não esperava, né? Então, para mim, aquele reconhecimento, até me deram um corvo, o urubu, né? Que foi Corona, né? Não me lembro, não me lembro. Aí foi muito legal essa experiência, dentro de muitas outras, né?